Música Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil especial da professora Annalise Batista e Carlos Souza Pinto da Universidade do Minho, que estão aqui fazendo uma visita à Unesp, tanto aqui de São Paulo quanto de Marília. Professora Annalise, pedi para a senhora começar um pouquinho. Como é que surge essa parceria, essa oportunidade, inclusive, de estar aqui na Unesp, falando, inclusive, sobre o repositório que esse projeto completa há 10 anos agora? A nossa parceria com a Unesp já tem uns anos, já é antiga, já trabalho com a professora Silvana Vidal, já trocamos experiências, vimos cá a convite da Unesp no âmbito disso e também no âmbito da interligação do repositório com, no nosso caso, com o sistema de Góis, aqui seria com o LATES e também com o sistema de informação das organizações, não é? Porque estes sistemas acabam, têm acabado nos últimos anos, sempre, por ter estado bastante separados uns dos outros, sem interligação e, de facto, faz todo sentido, porque muita da informação é comum a todos os sistemas. Portanto, alguma forma de integração, alguma forma destes sistemas comunicarem, de falarem uns com os outros, é fundamental, não é? O começo desse repositório é um momento mais complexo, desmontado, desorganizado, é o grande desafio ou é a manutenção dele? Eu diria que, enfim, no início, é como quando estamos a arrancar o carro, não é? Portanto, no início, enfim, é preciso, é necessária toda essa força inicial para ganhar, de facto, a velocidade do cruzeiro, não é? E depois, sim, claro, é um esforço contínuo, mas no início há um esforço muito grande, porque, em primeiro lugar, há um desconhecimento na comunidade académica, isto aqui é para os académicos, para os cientistas, há um desconhecimento na comunidade académica das vantagens, das enormes vantagens em termos de disseminação, em termos de impacto das nossas próprias publicações, dos resultados da nossa investigação, portanto, há um desconhecimento, mas é a nível geral, quer dizer, acontece em todos os países, em todas as universidades, em todos os casos relatam isto, a literatura relata isto, não é? Portanto, as pessoas não têm noção do impacto que estas coisas podem ter, portanto, é necessário haver muitas atividades de disseminação e de consciencialização e de demonstração, de facto, do real impacto de ter esta literatura aberta, acessível a todos, acessível a todos os que não... O único condicionamento é o acesso à internet, o resto está acessível. E depois, uma das questões muito importantes em qualquer projeto deste género é o envolvimento institucional, portanto, o grande apoio da reitoria, portanto, é muito importante lá no nosso caso, da Universidade de Minha, o caso de sucesso. É aquele tipo, é aquela condição sine qua non. Se não existir o apoio da reitoria, se não existir um apoio explícito e políticas que sustentem esse apoio, o projeto terá muita dificuldade em ser viável. Aliás, há imensos casos por todo o mundo de repositórios que, de facto, estão montados, mas estão praticamente vazios. Um outro aspecto que foi muito importante lá em Portugal, não o nosso caso, que é, volto a referir, um caso de sucesso a nível mundial, é o repositório foi desenvolvido pelas bibliotecas, implementado pelas bibliotecas e não pelos docentes. Isso é muito importante. O envolvimento, haver alguém que lidere, que acredite no movimento a nível das bibliotecas e depois vocês aqui, o vosso caso é mais complexo que o nosso, porque vocês têm vários campi, enfim, as bibliotecas têm várias, muitas bibliotecas. São as minhas quatro cidades. É preciso terem, pelo menos na maior parte das bibliotecas, alguém que, de facto, lidere esse movimento naquelas bibliotecas, penso eu. O vosso caso é mais complexo do que o nosso, sim, sem dúvida, não é? Mas, de qualquer modo, já no nosso caso, foi esta força inicial, este esforço todo que houve no início, foi muito importante. Aqui mais será porque é, de facto, mais complexo. Para ter o seu caro, o maior desafio nesse tipo de ação, na sua concepção, qual é? Eu, não pelos melhores motivos, infelizmente, coordeno em Portugal, no Minho, na Universidade do Minho, e não só, porque é um projeto a nível nacional. A Plataforma Nacional de Ciência e Tecnologia, o DGOIS, que evoluiu a partir do LATES, nascido no Brasil. E, portanto, o percurso foi um pouco diferente daquele que foi seguido pelo repositório, o repositório da Universidade do Minho. E, hoje, ele já não é só um sistema de currícula, ele é mais do que isso, é um portal que engloba outras áreas funcionais, nomeadamente a nível institucional, enfim, projetos, etc. Também o módulo currícula, portanto, que permite aos investigadores criarem os seus currículas, ele vive, tem que viver da transparência e da possibilidade de estar aberto ao mundo e das pessoas verem o que cada um anda a fazer e é até uma forma de validar e de responsabilizar os autores dos seus currículas, portanto, os conteúdos deles. A origem do projeto de Góes, barra LATES, se quiser, é um pouco diferente por isso, porque nós herdámos, de facto, do LATES o que ele era, na altura, e evoluímos a partir daí, até aos dias de hoje. Sendo que, neste momento, estamos numa fase nova de tentar identificar novos canais de comunicação, novos interlocutores. Minha vinda cá, neste contexto, tem exatamente um dos principais objetivos é reportar a nossa experiência de integração do sistema de currícula com o repositório, coisa que, curiosamente, cá não existe e também, por isso, é importante este trazer da nossa experiência para a Unesp e, quem sabe, isso possa ser uma semente que germine e que se expanda para além dos limites da Unesp, quem sabe. Em termos daqui para frente, qual que é o maior desafio desse repositório? O grande objetivo, a nível do repositório, é ter 100% da produção científica institucional, neste caso, estamos a falar de um repositório institucional, tê-la 100% no repositório, que é algo que se tem revelado muito difícil. Há alguma resistência à fornecer a informação? Sim, sim. Há pessoas que, por isso, simplesmente não querem ter as coisas disponíveis online e em acesso aberto. Há outras pessoas que não têm informação suficiente sobre os direitos de autor, por exemplo, e têm receio de estar a infringir algum contrato, porque, normalmente, quando nós publicamos em revistas científicas, aqui no Brasil, nem acontece muito isso, porque as revistas científicas estão abertas, normalmente, e não há transferência de direitos, não é? Mas, quando publicamos a nível internacional, normalmente, há transferência de direitos. É toda essa divulgação, apesar de ser feita, são ações de divulgação contínuas, porque as pessoas mudam, porque as pessoas não retêm essa informação. Portanto, uma das questões que está na ordem do dia é tentar automatizar o mais possível esse processo, portanto, de inclusão dos documentos, neste caso, artigos nos repositórios. Portanto, o senhor tocou um ponto que eu achei fundamental, que é essa questão, o repositório e o lápis, vamos dizer assim, como eles caminham juntos, isso imagino que seja um esforço muito grande. na verdade não é. Na verdade não é, porque a tecnologia existe e permite, portanto, essa integração, ou se quiser, essa interoperação, porque o termo chave aqui é, de facto, interoperabilidade. Caminhar para a construção de verdadeiros sistemas de informação de âmbito global que integrem todas as componentes, isso é fundamental. E esse é um dos vetores de evolução que está a ocorrer e em termos de Portugal, nomeadamente, eu estou envolvido nisso neste momento, há um projeto em curso para a criação de um sistema nacional que integre os vários componentes, seja o repositório, seja o sistema de currículo, seja todas as componentes que possamos imaginar que possam contribuir para o conhecimento profundo do que é feito em termos científicos e tecnológicos, o que é feito com o dinheiro dos contribuintes, qual é o resultado da sua aplicação, mas eu julgo que posso resumir isso dizendo que o futuro é caminhar no sentido da interoperabilidade total em todos os sentidos, em todas as direções, fazendo com que todos os componentes dos tais sistemas de informação globais possam comunicar entre si horizontalmente, verticalmente, em todos os níveis de performance, a conseguir duas coisas que são fundamentais. a não duplicação de trabalho, porque hoje acontece, aqui como acontece em Portugal ainda, as pessoas têm que introduzir os membros mudados em sistemas diferentes, repetindo essas tarefas e, portanto, a ideia com esse projeto é vir a obter um sistema que permita que a informação seja introduzida apenas uma vez e que depois esteja disponível em todas as componentes do sistema de informação. Qual é o ensinamento por essa experiência de 10 anos? A experiência de 10 anos foi muito positiva tanto a nível pessoal como a nível institucional. Portanto, nós, através do módulo de estatísticas, nós podemos verificar que, de facto, os nossos trabalhos são descarregados, portanto, download, não sei como é que vocês dizem no Brasil, descarregado? Baixado. 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 São baixados, têm muitos acessos, são descarregados muitas vezes. Há evidência, há evidência científica. Um dos capítulos, já agora, eu sugiro a quem estuda estas temáticas que acede ao repositório da Universidade do Minho, tem lá o link para o livro que editamos com os 10 anos de acesso aberto na Universidade do Minho e um dos capítulos escrito pelo Stephen Harnett e mais dois investigadores do Canadá falam exatamente sobre isso, falam sobre a evidência de aumento do impacto, portanto, aumento do número de citações dos documentos que estão em acesso livre, em particular, neste caso, falam do caso da Universidade do Minho. e há evidência científica disso, portanto, não é algo que nós suspeitamos que está a acontecer, é algo que de facto acontece e todos nós naturalmente queremos influenciar o mais possível a comunidade, não é? A comunidade em que nos inserimos, portanto, esse é, para mim, é um dos aspectos mais interessantes. a nível pessoal, mas depois temos também a nível institucional. A Universidade do Minho nos últimos dois anos tem estado no ranking das 100 melhores universidades mundiais com menos de 50 anos e um dos fatores, precisamos de estudar isso com mais detalhe, precisamos de fazer estudos mais aprofundados, mas eu estou convencida que um dos fatores que ajudou a isso foi de facto o repositório, porque nos dá muito mais visibilidade. Portanto, diretamente, eu já andei a verificar as métricas associadas a esse ranking, diretamente não, portanto, o peso que eles dão à visibilidade é muito pequeno, mas a relação que depois as relações indiretas dessa visibilidade com outras questões, por exemplo, o número de alunos captados, o número de alunos estrangeiros captados, o número de projetos nós sabemos que há projetos, que há pessoas que foram convidadas para projetos porque outras acederam às publicações que estão no repositório, também há alunos que nós temos lá de outras universidades e de outros países que foram exatamente porque tiveram acesso às nossas publicações através do repositório, portanto, isto tem, de facto, tem muitas implicações indiretas e que é preciso estudar, não é? E, portanto, eu acredito, embora isto não possa dizer isto com certeza porque não foi estudado, mas acredito que o repositório terá ajudado a, de facto, conseguirmos mais visibilidade e também conseguirmos, por via disso, a entrada neste ranking, que é um ranking importantíssimo, ainda temos higher education, enfim, é um dos rankings mais prestigiados. não estou a dizer que foi o único fator, longe disso, porque há muitos fatores, de facto, as autoridades... Seguramente. Exatamente, é isso que eu penso. Nós costumamos dizer em Portugal, vou puxar um pouco a brasa à minha sardinha agora, não? Eu acho que é importante, de facto, fazer evoluir os sistemas de currículo, porque eles são também uma outra montra pela qual as pessoas se mostram ao mundo e um uma das um dos vetores de evolução do de Góis, por exemplo, será, de facto, do tal dessas características de poder rodar o mesmo sistema mostrando vistas diferentes de uma mesma coisa, que é o currículo das pessoas. E isso tem interesse não só para o meio académico, mas também até para o meio empresarial, porquanto, muitas vezes, se isso for feito, o mercado do empregador pode ter aí uma belíssima forma de identificar as pessoas de que andam à procura e que, infelizmente, hoje em dia já não se sentem tão satisfeitas no meio académico quanto se sentiram noutros tempos. E, portanto, eu julgo que investir num sistema que mostra o que é o percurso ao longo da vida em termos do que as pessoas fazem é algo que é fundamental, é algo que deve ser muito acarinhado e incentivado e que também, como no caso dos repositórios, é importante que haja o alto patrocínio das instâncias decisoras e, portanto, no caso do DGOIS, por acaso, é um projeto nacional, portanto, nós estamos ao nível equivalente à CNPq, que é o nosso FCT, Fundação de Paciência e Tecnologia. Mas estão neste momento muito empenhados de facto e estão criadas finalmente, devo dizer, as condições para que o projeto venha a ter um sucesso que todos desejamos. Ótimo. Tivemos o prazer de conversar hoje com a professora Annalice Batista e o Carlos Souza Pinto, da Universidade de Numi, que estão visitando aqui a Unesco. Muito obrigado pela gentileza nessa conversa e até um próximo encontro. Obrigada, até a próxima, então. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.